Música Então pronto, chegamos em São Lourenço, vamos rumar ao Parque das Águas Olha lá a outra placa, entra para a esquerda Lá, aqui não dá para entrar não, não cabe, dá uma volta em uma quadra lá, ver se acha mais lá longe Estamos nós de novo com dificuldade de parar Vamos ter que achar um lugar, uma vaga para o Jabuti É, carro pequeno está circulando procurando vaga Eu ia falar ali tem, mas é o posto do combustível, prédios muito bonitos, cidade grande, turística Música 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 Chegamos em São Lourenço Minas Gerais, já veio o pessoal que possui motorhome receber a gente Dá uma acalmada no nosso espírito É, os moradores aqui de São Lourenço que tem um motorhome chamado Cachorrada E se a gente encontrar o Cachorrada por ai é para parar, que é conhecido Então pronto, bem conhecido na cidade E agora estamos aguardando a chegada dos cunhados O Wilson que tá vindo pra cá encontrar com a gente Ele tá aqui na cidade Ali no Parque das Águas, nós fomos até lá, mas não deu pra estacionar Porque, já sabe né, que a botia é grande E lá não cabe nem carro pequeno Achei um espaçozinho aqui, dá uns 300 metros de entrada E eles tão vindo aqui pra encontrar com a gente Né maninha? Né maninha Maninha, ué? Maninha Betil Wilson Tia Carol, Mariana, Mariana Saudade já Espia aí, sonhada Faz tempo que a gente não se vê Chegou a criançada, ó Chegou maninho E galego E que você vai encontrar gente conhecida Dessas bandas Pois, velho, você viu Olha só Olha a menininha Cabelo cortado E aí Só você fazendo Nós vamos pimentar desse jeito, viu? Que tal? Olha o que? Fazer pimentar Olha como é que tá quando a gente ia parar aqui Olha que lindo Do que? É a Maria O Pônei Maria O Pônei E a Mariana Tá ouvindo música É? Aham E ó Cozinheira aqui hoje Ó Cozinheira nova da casa Carne com arroz Ó Tá lembrando a nossa terrinha Ceia de Natal Ceia de Natal Faladinha Farofa E vinho E vinho Muito vinho Isso aí Tem suco de uva também Tem Para as crianças Aqui em São Lourenço Minas Gerais Nós recebendo a visita Ó lá Ó Ó os dois tomadores de vinho Ó Tavam Ah não Vamos encher aqui Ó Os caras estão fazendo cura Numa pousada Muito bacana Aqui O rapaz cedeu espaço Para a gente estacionar O motorhome Quinta do cedro Ó Agora Agora pronto Na véspera de Natal E que venha o Papai Noel Olha Tchim tchim Aê Beleza Isso aqui é a pousada Onde nós estamos Acampados com o nosso motorhome O cunhado veio Alugou um chalé aqui para ele Fica mais privado Ele com a esposa E as meninas estão com a gente No motorhome Ali embaixo Ali é o nosso quintal O restaurante Tem a paisagem Tem uma mini fazenda O proprietário aqui Foi muito gente fina Cedeu um espaço Para a gente ficar aqui E curtir Como um hóspede normal Muito bacana Oi Essa é a vida mais ou menos Esse povo Essa é a vida boa A gente torce para mais gente Poder ter essa vida É né Que é muito boa Essas meninas estão meio desconfortáveis Ali coitadinhas Estão sem os travesseiros Para apoiar as costas Tudo com os pescoços torto Dá um dó delas Todo lugar condicionado Viu de vida Viu de esse negócio O passarinho Tocando um lagarto Mas era um lagartão É Eu estava parada Na porta da escola Das meninas E daí o lagarto Bem grande Aqueles lagartos grandes Saindo da escolinha da Luana E daí eu acho que era a merendeira Estava tentando empurrar ele Com vassouros E daí o Nando Depois que falou assim Quando eu contei a história Que provavelmente tinha um ninho ali perto E o passarinho E o passarinho veio E foi tocando ele Que atravessou a rua E foi lá para o outro lado Assim Essa menina aqui É a Luana Sobrinha da Marilda Fez o teu vil Já esteve conosco em outro vídeo Quando eu estava em Nova Petrópolis E agora era a nossa guia Aqui na mini fazenda Do quinto do cedro No restaurante nós almoçamos Comemos muito bem Comida muito gostosa Se fosse comer uma colherada De cada tipo de comida Ia estar mais gorda agora E aí a minha guia Abri o lag Aqui ó Aqui ele abre o lag Quando tipo tem gente perto Depois do cavalo Vamos lá Vamos continuar a caminhada O sapato E pisando nas pedras Para fazer massagem No nosso pé A gente tira o chinelo E vai passando ali Pelos ganchos E pela água suja Daí quando a gente terminar A gente volta de novo Na cega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Ai! Que susto! Música Quer me morrer de susto, filha da mãe? Música Vamos aqui na aldeia Vila Verde, Associação, ao lado do parque, estamos passeando para conhecer um pouco, São Lourenço, Minas Gerais. Estamos aqui no centro, bem em frente ao parque das águas, nós vamos entrar ali para conhecer o famoso parque das águas, água medicinal, água gasificada naturalmente, vamos conhecer. Música Entrada do parque, centro terápico, nós estudando, e nós estudando o mapão para não se perder. Entramos aqui, estamos mais ou menos aqui. Vamos andar para Buru. Bastante, é só para dar a volta no lago. Paga R$12,00, aguenta aí ter uma saída e retorno até R$18,20. Oi tia! Oi! Tudo bom? Tudo! Tudo bom? Vocês chegaram ligeirão. Conheço o pessoal aí, hein? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí, cansaram de andar não? Nada! Chegaram e já estão para descansar. Lúcio do peixe é descansado. Muito verde. Tem um palco aqui. E vamos desbravando o parque. Do you have a road map that I can try? Cause I think I just got lost in your eyes. Aqui é a Ponte Biche, a água mais forte. Recomendo você tomar só um pouquinho. Se não, mexe no buchão. É, dá piriria. É, dá piriria. Nossa! Vamos provar aqui. Vamos provar. Água aqui, com gosto de ferro e com gás. Olha o que ficarando aqui. Como o gosto de levar muito. É forte, hein? Esquisito, né? Gosto de... Gosto de gás. Água gásificada naturalmente e com gosto de gás. Gostinho de ferro. Muito forte. O turista que passou antes falou assim. A gente precisa da usina. É uma água ruim. Ruim mesmo. Esquisita. Olha, eu vou pegar um pouquinho de água aqui para ter a noção. Vamos levar um pouco de bebê durante a caminhada. Vamos ver o que vai virar a barriga. O gosto? Ferro com gás. Condutividade muito forte. Mil e pouco de condutividade elétrica. E aí? Gosto de gás. Grito de barriga. Grito de ferro, né? É a bruxa, o seu salgado. É ferro, né? É ferro e gás, né? É. Fonte primavera nas águas de São Lourenço. E aí? É remédio. É ruim para burro. Ferro e gás. É ruim para burro. É ruim para burro. E aí? Essa árvore é a nossa famosa milenar e contramandeada para Portugal, na época da Mandal subjects are in Muchas Isha. Nosso famoso Pau brasil. Atenção! Ah, ele é de banho... É um chuveiro na verdade... É aquilo que... Você só leva uma ducha e fica tomando sol... Não é pra nós não, ó... É não... Vamos pra frente, vamos seguir... Música... 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 Depois de três dias junto aqui com o cunhado, estão se organizando pra dar partida... Tchau tchau... Tchau tchau... Tchau tchau... Tchau... Boa viagem... Isso... Obrigado... Obrigado... Estamos saindo de São Lourenço, Minas Gerais rumo à Aparecida do Norte... São Paulo... Vamos lá encontrar Ibone, Franklin, Gabriel, Guinevere e Igor... É estreita a pista, né? Olha... Olha que dia lindo pra passear, minha querida... Olha... Tá um céu... E nós... Nós... No rumo de pouso alto... Itamonte... Passa 4... Seguindo o viagem rumo a São Paulo... Eu... Rumo a São Paulo... Aí... Dodo Melo... Perguntando... Quando que nós vamos pra São Paulo? Já estamos voltando para São Paulo... Mas só uma beirinha, só a pontinha, né? A estrada é bem estreita, cheia de curvas. Aí quando pegam o caminhão, forma a fila de carros pequenos atrás. Pegam jabutinho? É, pegam jabutinho no caminho, deve estar um filmão lá pra trás, não estou nem vendo. Trancando a estrada. E agora estamos circulando pela Serra da Mantiqueira. Velocidade 40 por hora. É sinal que as curvas são bem fechadas. Chegamos em pouso alto. Tchau. 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 Tchau.